Porque o carnaval é velho Também é velha folia De quem nasce, vive e morre Caminhando em Romaria E despindo velhos medos Vestem velhas fantasias Porque o carnaval é velho Mas velha é a luz do dia Porque as nuvens são velhas Como é velha a tempestade Que emana do copo d'água E encharca belas cidades E apagando velhas brasas Velhos lagos nos invadem Porque as nuvens são velhas Mais velha é a cumplicidade Porque o amor é tão velho É velho que nem a ira De quem calado consente A voz que jamais saíra E por crer em velhas falas Ama ouvir velhas mentiras Porque o amor é tão velho Mais velho é o som da lenda Porque o vinho bom é velho Mais velho do que esse vício De beber no fim da festa Procurando pelo início E buscando velhos voos Surgem velhos precipícios Porque o vinho bom é velho Tão velho quanto difícil Porque o vinho bom é velho Tão velho quanto difícil Gostou deste vídeo? Então deixe o seu like, comente E se ainda não o fez, subscreva o nosso canal no YouTube E clique no sininho para ficar a par de todas as novidades